Olá, boa tarde, bem-vindos. Obrigada por estarem hoje nesta sessão A Cor da Pele com Jefferson Tenório e Paulo Scott. Jefferson Tenório, 44 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas vive em Porto Alegre. É autor da obra que vai estar sobretudo em destaque hoje aqui nesta conversa, O Avesso da Pele. Paulo Scott tem 54 anos, radicado em São Paulo, nasceu em Porto Alegre, onde se passa parte da ação de Marrom e Amarelo. O livro que nos traz aqui também é formado em Direito. Eu ia começar por dizer que isto vai ser uma conversa, sobretudo, porque a ideia é essa mesmo, entre o Jefferson e o Paulo, que se podem interromper e podem interromper-me quando quiserem. No final haverá um pequeno espaço para perguntas da plateia e tentaremos o máximo possível cumprir o horário da uma hora.